Salve, salve, comunidade! Dicas pró na área! Em PUBG Mobile temos mapas pequenos que guardam muitas batalhas rápidas e insanas. Conhecer tudo sobre eles é essencial para sobreviver. No vídeo de hoje vamos conhecer os melhores locais de queda e como se preparar para aquele winner winner chicken dinner dentro do mapa de Karakim. Bora lá! Independente do mapa, a escolha do spot inicial é uma das mais importantes dentro da partida. Você deve escolher um local com bom loot, rotas possíveis de se movimentar pelo mapa e ainda ficar safe. E por se tratar de um mapa pequeno, em Karakim é muito fácil já encontrar inimigos logo no início da partida. Os melhores locais de queda são, sem dúvidas, as montanhas. Elas proporcionam uma visão privilegiada que pode te ajudar a prever os movimentos dos seus inimigos. Além disso, você também pode identificar as possibilidades de rotações para estar bem posicionado. A maior cidade de Karakim é Al-Habar. É, sem dúvidas, a melhor escolha para jogadores que gostam de trocações e disputar loot já no início da partida. A cidade fica ao norte do mapa e nela vamos encontrar quatro grandes prédios e pequenas casas espalhadas. E por ser um mapa pequeno, você ainda pode lootear por muito tempo sem se preocupar em ter que rotacionar em longas distâncias. Saindo de Al-Habar, temos Bachara, que também é muito popular entre os jogadores como ponto de queda inicial. Por ser um complexo de construções ainda maior que Al-Habar, muitos jogadores escolhem o local porque conseguem levar a trocação por um tempo maior e ainda por não ser um ponto tão aberto. Outro ponto que chama atenção em Bachara são as construções e casas locais especiais onde você pode se esconder para esperar um adversário avançar e efetuar o abate. Mas muito cuidado com a zona de destruição que pode estar próxima a você e destruir a construção em que você está se escondendo. Mas no geral, Bachara é o local perfeito para um bom loot inicial. Basta conhecer os caminhos e as melhores construções no quesito equipamento que até mesmo se você não for um jogador muito experiente, vai conseguir sair bem e ir em busca da vitória. Os demais pontos, como Barça-Hir, Hadik Nemo e Al-Haiq, não podem ser considerados locais ruins de queda. Porém, são locais mais afastados e menores, o que torna um bom local para jogadores que gostam de pegar os seus equipamentos e abrir rotação sem se expor a possíveis trocações ou batalhas iniciais. Na sua grande maioria, os spots em Caraquim são no litoral, fazendo com que os jogadores tenham que rotacionar pelo litoral para buscar novos equipamentos e suprimentos ou centralizar o quanto antes. O que faz com que jogadores que já tenham um bom loot cedo tenham vantagem e consigam garantir que vão estar bem posicionados no endgame. Então, tentar pegar o loot nos principais locais de queda é sempre a melhor escolha, principalmente por ser um mapa pequeno e as partidas mais rápidas. Quais são os seus locais preferidos para cair em Caraquim? Você e seus amigos gostam de trocação logo cedo na partida? Deixe aqui nos comentários! E sabia que você também pode aparecer aqui no canal? Você só precisa subir suas jogadas no YouTube e enviar o link para pubgmobile__br arroba tencentgames.com Só não esquece de colocar seu nick e nome no e-mail, tá bom? Gostou do programa? Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com a galera do seu squad e aproveite para nos seguir nas redes sociais. Temos muitas novidades por lá. A gente fica por aqui. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.